E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal Yudiki de Farm Simulator 22 E moçada, tamo iniciando aqui mais um episódio da nossa série aqui pra vocês, moçada Hoje aqui do nosso querido mapa Homens do Campo V2 E moçada, tamo continuando a nossa série aqui, hoje é indo levar a nossa carga de trigo pra estar sendo vendida, galera 32.105 mil litros aí, galera, de trigo, né, a gente colheu lá na nossa lavoura no episódio de ontem Pra quem acompanhou, foi uma colheita muito top, uma colheita aí que rendeu bastante e a gente conseguiu bastante grana, gurizada, beleza? Então, bastante grana eu não sei, né, bastante produção, mas grana é algo que a gente precisa ver agora Se vamos ganhar ou não, galera, a gente gastou, né, vocês estão vendo que tá com 5 mil reais, né, praticamente E aonde que foram os outros restantes do dinheiro, galera? O que acontece, a gente comprou um celeiro pra gente tá armazenando aí a nossa palha, beleza, gurizada? E hoje, é claro, eu preciso ver também se eu vou conseguir dinheiro pra comprar ou alugar, moçada, ou a recolhedora de palha, né? Então a gente precisa disso aí também, tá, gurizada? Beleza? Vamos analisar isso aí, ver se vai dar certo as nossas ideias, gurizada Ué, tá selecionado esse trem aqui, hein? Tá, aqui ele vai abrir, ó Quero que ele abra a lateral aqui, ó, gurizada, pra descarregar Na parte de trás do rodotrem não tem nada, tá, galera? Só deu o trigo na parte da frente, aí Beleza? Então, é isso aí, bora que bora Dinheirinho, subiu bastante, gurizada A gente vai ter que gastar, né, pra comprar ali algumas outras coisas Precisa 53 mil, moçada Eu acho que eu não vou comprar o recolhedor de palha Vou só alugar ele, por caso que eu... Nossa senhora, bate aqui Porque eu pensei melhor e tava pensando, galera Acho que não vale a pena eu comprar, né? É melhor eu alugar, porque o que acontece? A gente precisa comprar mais coisas, então não vai acabar que vai faltar grana, gurizada Aí, subiu o eixo ali agora Ah, agora eu me lasquei aqui, gurizada, bonito, hein Fiz a volta muito fechada aqui Ah, vai dar pior aqui Nossa senhora, gurizada Não Olha ali a cagada do motorista já, né? Esqueci que tava de rodotrem agora, gurizada Rodotrem tem que fazer um curvão do tamanho do mundo ali pra fazer a volta, né? Se tá doido Pra acabar com o check da leitaria, gurizada Mas tá bom Enroscou lá, mas deu certo Desenroscou, né? Tudo bonitinho E vocês vão ver que top é aquele celeiro que a gente colocou, gurizada Simplesmente ele vai se transformar num celeiro ali muito top E vocês vão ver Aí eu vou chegar lá, vocês vão ver, gurizada Assim que eu chegar Ele tá tudo desmanchado, gurizada Tipo, só tem meio que os materiais ali, sabe? Pra ser construído Vocês vão ver que simplesmente do nada ele vai se construir, galera Vocês vão ver, vai ser muito top Acompanha até nós chegarem na fazenda Que te garanto que tu vai curtir bastante Lembrando também, galera, beleza? Ahn... Já deixar aquele likezão Caso você não tenha deixado ainda Deixa o like aí que ajuda bastante a nossa série E também se inscreve no canal se você não é inscrito aqui ainda, beleza? Então, bora pra fazenda aqui Deu bastante dinheiro, né? Deu praticamente o quê? 55 mil reais, né? Praticamente ali Dinheiro pra fazenda Acho que foi uma grana até que top, galera Mais ou menos, né? Não tava no melhor preço também A gente não tinha armazém Então, isso acabou prejudicando um pouco Mas tá bom Aquelas lagadinhas, né? Normal A gente sempre vai dar uma lagadinha ou outra aí Durante as gravações, né? Isso é irrelevante Beleza? Vamos guardar aqui a nossa Scania A colheira a gente já guardou, né? Aí, tudo bonitinho Essa silagem tem que compactar ainda também, gurizada Tá Beleza Olha aí, gurizada Vocês tão vendo o celeiro? Olha aí, ó O celeiro tá desmanchado E daí Assim, como é que tu vai montar esse celeiro aí, Riazão? Como é que vai ser, gurizada? Compramos um celeiro quebrado? Não, gurizada Vocês vão ver Eu vou mostrar pra vocês aqui Ele no Mod Hub, tá? Ele tá no Mod Hub E galera, PC e console Esse curral aqui, tá? Esse celeiro Vocês vão procurar lá, gurizada Aqui tem o nome, ó Anima Anima Ted Shidpack Beleza? Vocês tão vendo aqui, ó Que tem o nome dele, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês o nome dele aqui, ó Ah, não vai aparecer por aqui, gurizada Mas Vocês viram ali, né? Lá embaixo tem o nome dele E ele vai vir assim, ó Sem construção Que vai chegar aqui E vai apertar com o botão do mouse, né? O botão esquerdo do mouse E ele simplesmente vai se montar Olha só Que doido Coragem, gurizada Cê tá doido Olha que top Tudo montadinho aí Já o celeiro, gurizada Olha só que bacana Caraca Ô, eu não sei se ele não armazena até Outro tipo de produção, tá, gurizada Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó Ele é um farm estilo, tá? Então provavelmente ele vai armazenar aí Qualquer cultura pra nossa fazenda A partir de agora, tá? Olha aí, ó Galera Eu acho que ele não ficou tão ruim aqui Nesse lugar Acho que foi um espaço bem bom Ficou bem legal aqui na fazenda, tá, gurizada? Acho que Deu um up pra ser Acho que ficou bem bacana Se não Não ficou pior Tem o silo ali já pra tu carregar, né? E tal Tudo bonitinho, né, moçada? Vamos pegar o O Mas Seizão, ia dizer O John Derezão aqui pra nós recolher a palha Eu vou lá na Loja buscar Será que eu trago aqui? Eu acho que eu vou trazer aqui, gurizada Na loja Aí fica mais fácil pra nós Fazer o serviço, né? A gente consegue fazer mais ligeiro Aqui tem Eu vou colocar ele pra recolher a 18 Porque eu não gosto de números pares Ímpares, quer dizer Então eu vou alugar ele aqui, ó, gurizada 2.346 Beleza Alugado Vamos Gurizada Hashtag celeiro, beleza? Vamos deixar o hashtag celeiro Não, hashtag silo, né? Não, vamos deixar o hashtag celeiro Que fica mais chique, né? Hashtag celeiro, gurizada O que que acontece? Eu acho que ficou muito top ali A construção do silo ali Então Comenta aí o que que tu achou, galera Da construção do silo E se você já tem esse mod Aí no teu PC Ou no teu console, beleza? Se tu não tem corda baixar Que é muito top, né? Então eu acho que Seria bem bacana Você ter aí na tua fazenda também, galera Ele é muito show de bola Bem bacana, né? Diferenciado e tal E é isso aí, gurizada Bora aqui, bora, hein? Bora Recolher essa palha aí agora Vai, gurizada Bora aqui, bora, hein? Gravações aqui hoje No 12, né, moçada? No 12, 12, 12 Ô, meu Deus do céu Agora não custará até na maioria, gurizada Aí é pra acabar Com o chefe da leitaria, hein? Bom, bora que bora, gurizada Lembrando, né? Não se esquece de deixar o like Não se esquece de se inscrever No nosso canal aí também E outra coisa Não se esquece de acompanhar Nossas lives, galera Lá no TikTok E também na Twitch, tá? Pra quem não acompanha Procura lá Rio Gamer, tá, gurizada Que vocês vão estar encontrando nós lá Bem facilzão, beleza? Então não se esquece, tá, gurizada E vamos lá Palha no 12 aí, recolhendo E eu só espero que dê pra eu armazenar, né? Isso sim E não foi caro, tá, gurizada Foi 25 mil só o... O curral lá Nossa, eu era Deu uma lagada aqui agora Tá violenta, né? Ah, um cadinho Tá que larga mesmo, gurizada Até é normal Um cadinho larga Não tem muito o que fazer Vamos testar aqui, gurizada Se vai dar pra gente descarregar Olha aí Olha aí Deu certo, gurizada Bom demais, né? Olha aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá armazenando aqui a palha, ó Palha, né? Tudo bonitinho aqui, ó Gurizada Vocês podem ver Isso aí Vai dar certo, gurizada Pra nós armazenar Nossa palhazinha Já recolhemos aí 23 toneladas Eu pretendo Recolher pelo menos Mais 100, tá? Então Mais uns 3 carretões Isso aqui tá Bom demais, gurizada Já fechou o pastel ali Praticamente a nossa meta De recolher palha Mas é claro Vou ver pra recolher Tudo a palha da lavoura Tá, gurizada? Toda palha mesmo Pra ter por um bom tempo Aí palha Porque lembrando, né? A gente vai ter que fazer A ração mista total, né? Tem que Ter bastante Palha, galera Bastante palha mesmo Tchau Tchau Ai, já tive aquele GPS Zão, né, gurizada Tchau Isso aí, moçada Ó, a gente Encheu mais uma aqui Ficou machucado No meu dedo Gurizada Pensa na dor Aqui tá maluco Chega a tá fervendo o dedo Véi Parece que tá Ficando fogo, gurizada Bom Já vou fazer uma coisa aqui Já vou colocar um pouco De palha, galera Aqui no mixer, beleza? De ração mista total Porque vai ser daqui Desse silinho aqui, galera Que a gente vai Produzir a ração mista total Pras vacas, tá? Então, resumindo Tem que colocar ali Palha e tal Tem que colocar Slage Tem que colocar Feno também O feno eu acho que A gente vai ter que comprar Porque eu não quero Produzir feno Produzir feno é algo chato Algo que vocês inscritos Não curtem muito Assistir Então Não tô pretendendo muito Produzir o feno, tá, gurizada Mas comprar mesmo Eu acho que não vai ser tão caro No meu ponto de vista Eu acho que Até valeria a pena alugar, tá, gurizada Pra comprar, né? Mas é isso aí, gurizada Bora aqui, bora Tá, hein? Tchau Tchau Vamos lá. Ei, 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 ei. Quase que deu errado aqui, gurizada. Eita, duro. Não, e a produção tá top, gurizada. Isso aí, bastante palha. Vai dar pra recolher bastante mesmo. Vai dar pra ter palha igual falei pra vocês por um bom tempo. Deixa eu ver se já tá aparecendo a fábrica aqui de ração mista, galera. Ó, já tem 23 mil litros lá. Dá pra gente encher isso aí de palha. Por causa que querendo ou não, não vai no curral, tá, gurizada. Se vocês me digam, ah, mas eu tenho que colocar palha no curral também. Esse curral de vacas, nossa, ali não vai palha, tá. Então ele é um curral um pouco diferenciado, gurizada. Isso aí é uma dor chata aqui, tá, gurizada, galera. Bom, bora lá, bora carregar isso aí, mais uma carguinha. E eu acho que não é algo tão bom de fazer. Eu não sei se vocês, mas eu acho meio chato recolher palha, esse tipo de coisa, gurizada. Acho paia demais, tá doido. Eu acho meio... É, entendeu? Meio paia, né? Já quem tá recolhendo paia, né? Enfim. Ai, ai, aí, gurizada. Brincadeiras à parte, né? Servicinho meio ruim mesmo. Mas é isso aí. É o que importa pra hoje. Tá, provavelmente já encheu metade ali, né? É, praticamente metade já, gurizada, tá. É, vai então mais duas, mais duas carretas e meia aqui ainda de palha, galera. Eu acho que elas não vão comer tanta palha assim pra dar ração, gurizada. Vai pouca palha mesmo na ração mista total, tá? É bem pouco. Tipo, querendo ou não, ó, é 40%, galera. Peno, 40% silagem e 20% palha. Então, olha, é muito... É metade do que vai as outras culturas, né? As outras coisas necessárias pra ração mista total, né? Então a palha é algo que gasta bem pouco mesmo. Deixa eu ver, tem mais quatro, seis carreirinhas, galera, de capim pra recolher do palha, no caso. Bom, mas é isso aí, né, gurizada. Quero agradecer a todos vocês inscritos que compareceram a mais um vídeo aqui do canal, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, né? É claro, deixa o like aí também pra fortalecer bastante a nossa série e amanhã tem mais vídeo aqui pra vocês, beleza, gurizada? Então era isso, um forte abraço a todos. É nóis, valeu. Falou, gurizada!